Olha, festas de fim de ano, férias, época de movimentação intensa nas estradas, viu? Diante disso, a Polícia Rodoviária Federal montou um esquema especial para intensificar a fiscalização, visando a redução de acidentes. Quem traz mais detalhes é ela, a nossa papitinha Candice Matos. E aí, Candice, boa tarde, como é que está aí a movimentação na entrada e saída da nossa cidade? Boa tarde, Tiago, boa tarde a você que nos assiste. Olha, a gente está aqui em plena BR-235, bem no posto da Polícia Rodoviária Federal. E olha, está um movimento danado, viu? O pessoal está mesmo pegando estradas. Vou pedir para o repórter cinematográfico Hudson Vicente mostrar aqui as estradas, porque está bonito. Quando a gente vê esse movimento, a gente fica bem feliz, porque sabe que as pessoas estão indo encontrar família, se reunir com os amigos para comemorar e celebrar o Natal. E eu estou aqui também ao lado do chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Flávio Vasconcelos, e ele é quem vai trazer detalhes sobre essa operação, que normalmente, Flávio, acontecia especificamente durante o Natal e Réveillon, mas agora a PRF resolveu ampliar. Como é que funciona essa operação? Qual o nome dessa operação? A Operação Rodovida. Boa tarde a todos. Essa operação começou no último dia 15 e dia 16, pensando exatamente no aumento no fluxo de veículos que circulam pelas rodovias federais, que cortam não só o Estado, mas todo o país. Ou seja, período de Natal, Réveillon, férias escolares e o Carnaval são essenciais à presença da Polícia Rodoviária Federal e à educação do motorista. Ou seja, o excesso de velocidade, o desrespeito à sinalização, a não utilização do cinto de segurança, são infrações que podem causar acidentes e acidentes graves. A polícia está com o seu trabalho ostensivo para inibir esse tipo de infração. Parece clichê, gente, mas aqui na rodovia, nesse trecho, a gente já flagrou diversos motoristas, por exemplo, com o farol apagado. Mesmo de dia, é importante ter esse farol aceso. Por quê, Fla? A obrigatoriedade. Além da obrigatoriedade, estudos comprovam que os faróis ligados durante o dia, eles aumentam a visibilidade desse veículo em até 2 quilômetros. Ou seja, um cidadão que pretende atravessar a rodovia, um veículo saindo de um posto de combustíveis, ele vai ter uma visibilidade maior desse veículo. Consequentemente, o risco de se envolver em um acidente é muito menor. O que a gente percebe é que a legislação é nova, muitos motoristas ainda em adaptação, mas a Polícia Rodoviária Federal também faz o seu trabalho de orientação e de educação e pede aos condutores que também acendam os faróis. Fora isso, tem outras irregularidades que a gente também já sabe, de core salteado, quer se beber, não dirija, não ultrapasse, quando não tiver a permissão para essa ultrapassagem. E baseado nisso, quais são os trechos que realmente são de maior risco para o motorista? Os trechos de Rodovia Federal que cortam os municípios, esses são os trechos considerados críticos. A saída aqui de Aracajú é um exemplo devido ao grande movimento. Itapuranga, Estância, a região norte, Propiá, Malhada dos Bois, Nossa Senhora da... Perdão, Rosário do Catete. São municípios que você tem uma grande concentração de pessoas circulando, veículos e, consequentemente, o risco de se envolver em acidentes é muito grande. Então é preciso ter atenção, ter cuidado redobrado para quem vai pegar a estrada. Como é que está sendo a atuação dos policiais rodoviários federais? Vocês estão contando com o auxílio de equipamentos de fiscalização? O efetivo foi aumentado? Nós temos um bom aparato de equipamento tecnológico para isso. Os nossos etilômetros, conhecidos aí como bafômetros. Os nossos equipamentos de fiscalização eletrônica, os radares portáteis. Todo esse aparato tecnológico é utilizado para inibir essas atitudes imprudentes. Polícia Rodoviária Federal ostensiva, presente nas rodovias, mas é preciso também conscientização. Quem viaja com segurança, viaja com educação. A gente está vendo aqui na parte de trás da entrevista, policiais fazendo abordagem e é isso que vocês vão fazer de outurnamento. Isso. Esse trabalho, ele envolve não apenas trânsito, verificar a documentação do condutor, o estado de conservação do veículo, mas também no combate à criminalidade. A gente sabe que os crimes, eles migraram das cidades para as rodovias e a Polícia Rodoviária Federal, como órgão de segurança pública, tem também a sua obrigação de fiscalizar, de prevenir possíveis crimes também nas rodovias federais. Nós vamos acompanhar o trabalho desses policiais e Flávio, a gente tem um balanço mais ou menos quanto? Olha, a Operação Rodovida vai até 5 de março, mas agora, ao final do ano, a gente já tem o balanço dessa primeira fase, vem o período de férias escolares e em seguida o carnaval. Só para você ter uma ideia, do dia 15 até hoje, 20 acidentes já aconteceram nas rodovias federais aqui do estado, em que 23 pessoas ficaram feridas e 3 perderam suas vidas. Flávio, queria agradecer as informações, fica esse reforço para você que está em casa, ainda não pegou a estrada, mas vai pegar. Atenção redobrada, muito cuidado, e siga as orientações que são clichês, mas salvam vidas. Tiago, segue com você aí no estúdio. Exatamente, Papitinha, exatamente. Não dá para fugir do clichê nesse momento, e todo cuidado é pouco quando se pega a estrada, né? Porque tem uma combinação fatal aí, e você tem que ficar realmente atento a isso.